Música Aqui é o prefeito Giovandamo, gostaria aqui de parabenizar a todos os organizadores, as pessoas que apoiaram, todas as entidades aqui, tanto do governo do estado quanto do município, a SEMED, Secretaria de Educação Municipal, também a Secretaria de Educação Estadual, fazendo aí, trazendo as crianças, os principais atores desse processo, que são nossas crianças, nossos jovens, que desde lá da creche, passando pelo ensino médio e fundamental. Que desfile lindo, né, esse desfile. Agradecer e parabenizar também os papais e as mamães, os vovôs que estiveram aqui, o pessoal da melhor idade, que também esteve presente, também agradecer a polícia militar que esteve acompanhando, a Secretaria de Obras fazendo o fechamento das vias, a Secretaria da Saúde também, que fez todo o aparato aí, se houvesse necessidade com parte de ambulância, então agradecer também ao trabalho desses profissionais. Enfim, todos, o pessoal da Fanfarra, como deixar o pessoal da Fanfarra aí, que abrilhantaram também o nosso desfile de 7 de setembro aqui em Alta Floresta, nós estávamos discutindo, eu e o Robson, vice-prefeito, justamente por esse trabalho, por esse desfile lindo, né, que tivemos no ano passado aí essa retomada do desfile, e esse ano também, 2023 e 2024 ainda maior. Nós temos que ter sempre esse sentimento da independência, esse sentimento tem que ser cada vez mais aflorado. Se nós hoje passamos por um momento difícil da política nacional, mas nós aqui, nós vamos começar por nós, fazendo a diferença, e ensinando aos nossos jovens a ter a independência, porque o Brasil, desde 1822, ele tem essa soberania, e não é por algumas situações que nós vamos aí ter o sentimento de derrota, desmotivar. Nós temos que sim, termos esse sentimento aflorado em nossas crianças, o sentimento do patriotismo, que nós temos que elevar sempre o nome do Brasil. Então, eu quero parabenizar a todos que estiveram aqui, hoje também tendo lá em nosso Porto Rolim, ontem também no distrito de Zidolândia, também os indígenas que compareceram e também desfilaram, e fizeram esse excelente desfile lindo, tá bom? Então eu, como prefeito, hoje estou muito feliz por esse grande desfile lindo aí, que mostra a força do nosso Brasil. Tudo de boa para todos!